Oi, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de bolo de banana caramelizada. Vamos começar a nossa receita pelo caramelo, açúcar, uma xícara de 240 ml, água quente, meia xícara. Vamos então colocar o açúcar na panela e deixar derreter. Agora que o açúcar já está quase totalmente derretido, é melhor deixar no fogo baixo. E vamos colocar água quente antes do açúcar começar a ferver, para que o caramelo possa dar certo. Deixe o caramelo derreter 100% e vai se transformar em uma calda bem bonita. Vamos colocar na forma essa calda, bananas, 5 unidades, tamanho médio, pode fazer com a que você tem em casa. Agora vamos preparar a nossa massa, ingredientes, 3 ovos, açúcar, meia xícara, Manteiga derretida, 2 colheres de sopa. Vamos misturar bem. 2 bananas pequenas ou médias, 2 bananas pequenas ou médias, 2 bananas pequenas ou médias, farinha de trigo, 2 xícaras e meia xícaras e meia. Vou colocar a farinha de trigo aos poucos, mas pode fazer a massa do seu jeito. Vou colocar na massa, canela em pó, quantidade é a gosto. Leite morno, 120 ml, meia xícara, misture bem a massa com calma. E agora vamos colocar fermento químico, uma colher de sopa. misture bem o fermento na massa e agora vamos colocar a massa por cima das bananas e assar em 180 graus por mais ou menos uma hora. Bolo de banana com caramelo delicioso, vale a pena fazer. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau!